Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tomo junto, ouve essa que essa aí é foda Aê, tu conhece o Murilo Azevedo? O gordinho mais piranhão do YouTube Aê Murilo, aê Murilo, aê Murilo, aê Murilo Só começa assim ó A putaria só começa quando tem balinha e água Elas ficam safadas, doida pra dar uma transada Com a tcheca molhada, eu boto o dedinho pra dar uma confirmada Tropa do mano, o Murilo tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Murilo Azevedo tá comendo Fala com o MC Liu, se envolve Fala com o MC Piran, se envolve Como é que tá o bali da 17 Da uva, tá pela ódio Como é que tá o bali da Vila Clara Como é que tá o bali do Elipa Da uva, tá pela ódio Como é que tá o bali da Liverpool Da uva, tá pela ódio Como é que tá o bali do Pombal Como é que tá o baile do campanha, da uva, da pila Como é que tá o vermelhão, como é que tá lá no capão Vai Murilo, chama, chama, tá porra Abre e fecha a perna aí, 9A vou te falar O Murilo tá aí, enfim me vai te tacar E vir na bunda de jeito, hoje 9A tu desce com o tente Olha quem que ela quer, quem que ela quer Pet, 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 pata you na vida carente Pet, 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 esse é o DJ Murilo Que tá tacando pra vir na carente Olha quem que ela quer, que ela quer bai Oi, Oi, Pet, 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 olha pra lá você na vida carente Pet, 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 porta você pai, pai, pai Pet, 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 tá no cara você na vida carente Aê na moral, Murilo Azevedo Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Que brisa louca, brisa mostra, assim eu tô gostando E aí Murilo Azevedo, o que que as novinha tá fazendo? Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Pega a visão que eu tô te falando Senta mulher, na pica sem medo Tu fumou e bebeu, com Murilo Azevedo E aí mulher, senta na pica sem medo Relaxa na pica sem medo Oi, tu fumou, tu bebeu, com Murilo Azevedo Murilo Azevedo, tu passa bem e dá pro cima Se adianta, é 4 do busão Beat da pílula e mais 5 da paranga Fala pra caralho, quero ver se a brabada come Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama Cala a boca e me moque E não acaba sendo O baile tá lotado, parecendo um formigueiro Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai vir ao puteiro, essa porra de banheiro Vai vir ao puteiro, essa porra de banheiro E ela já vim mamando e já chega de joelho E nós bola um bag e vá fora com os parceiros Se ela vem de graça, a gente empurra no perro Vai vir ao puteiro, é o Murilo Azevedo Vai vir ao puteiro, essa porra de banheiro Vai vir ao puteiro, essa porra de banheiro Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável É o Murilo Azevedo Falta mais do sufoco Tá tranquilo, tá favorável Tá favorável Tá favorável Tá tranquilo, tá tranquilo Muita postura, Murilo Azevedo Postura, boné pra trás Lacoste mordendo o peito Oclei só dos lançamentos Elas rendem, não tem jeito E vi que tatá no pulso E o beck tá na orelha Ponta a ponta na favela Em cima da XJ6 Ontem, deu mau caô Caíram até na porrada Uma disse, é minha fiel A outra, a minha namorada Mas me ama, botar meu Deus Tem coisa que eu nem entendo Hoje eu vou partir pra Sampa Com a camisa do Flamengo Caralho, não sabia que o Murilo Azevedo Tava tão famoso Murilo Azevedo Terror de São Paulo Não tem jeito